Prabhu! 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 É, mãe, á daí, va, kumara? Por que frequentING isso ao céu recolhda? Àida daqui no c eveir도 passem seicher e os livrosiches. Deixeira-nos atrasar. Deixeira-nos! Withe! dizendo, não percebe n 사람들이 isso também. Ver願á-nos beijão! Não se torne a riqueza, não se torne a riqueza. E caroanamo, e sikshanjayao amarejo. Mamata Murti, meira chalho, nannu. Gurtuntuko galava. Você está me dando um grandeza. Amma... Amma... Você está aqui, como você está. Estão novos? Estão novos? É isso aí? Ei! Estão novos? Estão novos? Ah... Dham... 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 Hum... Daiva Kumaaru Nigi Dham Estu Nata Lundari... Seguro... Hum... O que você está fazendo? Aitmano nico, apaginzucion na anum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Kishilara, Manishikhaa, Premi in Chatevene na Amato, Adhena, Tandri ki Samaato. Naa Tandri, Naa Kapagincha na Baadzhyatla nao, Mee Kapagincha naa. Meeeru, Vatni Sakramanga, Nira Bhattinchi, Naa Tandri Samurachani, Yistrimpa Chayendi. Ali. Alii Al analytics, Ali Al Aaliluia Aaliluia Aaliluia. Alailuia Aaliluia 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 Aaliluia. Meea patol da gaano Aand Naus. Meeaka di chiareni aayana aadda gaano aang hij comfortable. Aleluia! Aleluia! Aleluia!